O site Jornal da Cidade Online destaca Livros sobre Bolsonaro atingem sucesso estrondoso e autor é convocado para prestar depoimento à Polícia Federal Confira essa história Na última segunda-feira, o autor dos livros sobre a história de Bolsonaro como presidente da República, Emílio Keber Revelou que foi intimado para prestar depoimento à Polícia Federal sobre uma live realizada em seu canal Os Bastidores de Brasília Em setembro de 2021 O motivo da intimação ainda não foi divulgado Porém, coincidentemente, o seu primeiro livro sobre o presidente O mito Os Bastidores do Alvorada Acaba de atingir uma marca histórica Está prestes a se tornar um best-seller no Brasil Ao que parece, trata-se de uma perseguição política ao escritor No livro, duras verdades foram reveladas A deturpação da velha mídia, os ataques da esquerda e as investidas do sistema Vieram à tona com o lançamento do livro Que abalou as estruturas de Brasília Com toda perseguição Não se sabe ao certo Por quanto tempo o livro estará à disposição Do público O próprio escritor revelou temer Uma censura em suas obras E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso?